Esses são os 5 goleiros mais artilheiros do futebol mundial. Em quinto colocado temos o goleiro Márcio, vulgo Rogério Senna e da Xopi. É um goleiro brasileiro e ídolo do Atlético-Guaniense. Márcio fez parte daquele time histórico do Atlético-Guaniense que chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Com toda a sua carreira, Márcio fez 43 gols, sendo o segundo goleiro que mais marcou gol no Brasil. Em quarto colocado temos Johnny Vegas. Nascido no Peru e fazendo carreira por times do seu país, Vegas tem um total de 45 gols marcados e se aposentando no ano de 2017. Em terceiro colocado temos o melhor goleiro mexicano, Jorge Campos, um dos goleiros mais embaçados que já teve. O maluco era tão brabo que até assistência ele já deu. Sua era artilheira foi quando ele jogou pelo Pumas, marcando um total de 31 gols. Mas em toda a sua carreira, Campos marcou 46 gols, encerrando sua carreira em 2004. Mas se você chegou até aqui, curte uma resenha de futebol todo dia e segue aí. Em segundo colocado temos José Luiz Chilaverde. Foi um grande goleiro do Paraguai, onde defendeu sua seleção em 74 oportunidades, marcando um total de 8 gols. Chilaverde, em toda a sua carreira, tem 67 gols marcados. E primeiro colocado não é nenhuma novidade que seja o Rogério Senna. O Mano era tão brabo nas cobranças de faltos que marcou mais gols que o Roberto, mesmo que isso não seja tão difícil de fazer, jogando até 2015, marcando 131 gols. Se você chegou até aqui, dê seu like. Valeu!